Não sei pra que, outra história de amor essa hora Porém você diz que está tipo afim De se jogar de cara num romance assim tipo pra vida inteira E agora eu, não sei agora, porque não sei porque somente você Não sei porque somente agora você vem, você vem pra enfeitar minha vida Diz que será tipo festa sem fim É São João, vejo tremeluzir Seu vestido através da fogueira É carnaval e o seu vulto a sumir Entre mil abadás na ladeira Não sei pra que, fui cantar pra você essa hora Logo você, que ignora o baião Porém você, tipo me adora mesmo assim Meio mané por fora E agora eu, não sei agora, porque não sei porque somente você Não sei porque somente agora você vem Vem para embaralhar os meus dias E ainda tem em saraus ao luar Meu coração, que você sem pensar Hora brinca de inflar Hora esmaga Igual que nem Fole de acordeão Tipo assim no baião Do Gonzaga Somente agora você vem, você vem pra enfeitar minha vida Diz que será tipo festa sem fim É São João, vejo tremeluzir Seu vestido através da fogueira É carnaval e o seu vulto a sumir Entre mil abadás na ladeira Meu coração, que você sem pensar Hora brinca de inflar Hora esmaga Igual que nem Fole de acordeão Tipo assim no baião Tipo assim no baião Tipo assim no baião Gonzaga